De que me adianta viver na cidade Quando a alvorada começa a cantar Com satisfação arrei o burrão Cortando estradão saio a galopar E vou escutando rogado berrando Sabia cantando no Jequitibá Por Nossa Senhora, Deus ter tão querido Vivo arrependido por ter me deixado Esta nova vida aqui da cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me der bem Mas não me contém, eu tenho pensado Eu vivo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando, um rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Tomando um regato que corta as campinas Aos domingo eu ia passear de calor Nas lindas lagoas de águas cristalinas Que doce lembrança daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas ao derrotado Eu sou o enviado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando O iambuqueando no escurecer Água prateada, clareando as estradas A relva molhada desde o anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero correr Já me contaram quem te viram ontem à noite De braços dados com outro no jardim E passeando animados conversavam E só dizias que não gostavas de mim Eu francamente amarrei meu coração Pra não chorar quando a notícia recebi Porque apesar de estar abandonado Juro por Deus, eu gosto só de ti Se já tens outro, como todos me afirmam Eu sei, querida, eternamente vou sofrer Juro por Deus, eu preferia ter morrido Um dia antes de te conhecer Juro por Deus, eu preferia ter morrido Um dia antes de te conhecer Eu francamente amarrei meu coração Pra não chorar quando a notícia recebi Porque apesar de estar abandonado Juro por Deus, eu gosto só de ti Se já tens outro, como todos me afirmam Eu sei, querida, eternamente vou sofrer Juro por Deus, eu preferia ter morrido Um dia antes de te conhecer Juro por Deus, eu preferia ter morrido Um dia antes de te conhecer Juro por Deus, eu preferia ter morrido Um dia antes de te conhecer Juro por Deus, eu preferia ter morrido Um dia antes de te conhecer Oh pombinha mensageira leve para minha amada Esta carta apaixonada que chorando escrevi Diga pra minha querida que eu só vivo penando E pergunto soluçando o que mal foi que cometi Vou a depressa pombinha antes que a noite apareça Antes que me enlouqueça por favor esteja aqui Se trouxer boas notícias esta solidão eu venço Mas se não for o que penso sei que não vou resistir Quando ela abrir a carta vai notar borrões e erros Diga que neste desterro foi chorando que escrevi Os borrões foram meus prantos que caíram sobre as letras Teus erros são memórias que por ela eu perdi Com certeza ela entende mesmo estando mal escrita Não contém frases bonitas mas falei o que senti Diga que estou sofrendo por viver assim ausente E amo loucamente desde quando eu a vi O dia vem clareando ainda estou acordado Tristonho desesperado e a pombinha não vem Será que ela não sabe como é triste o abandono Já perdi noites de sono sofrendo por querer bem O dia vem clareando ainda estou acordado Tristonho desesperado e a pombinha não vem Será que ela não sabe como é triste o abandono Já perdi noites de sono sofrendo por querer bem O dia vem clareando ainda é que bebe eu Dos grupos cheios dari batars É isso que não sabe como é isso que não me ا Nasıllen Claro, eu posso fantástico Eu espero que me esse tipo de culqué A fronha do meu travesseiro Está molhada de amargo pranto Só meu coração que sabe Por que motivo estou chorando Nesta tarde de amargura Ouço as pombinhas cantando ao longe Parece que estão dizendo Que meu sofrimento ninguém corresponde Cucurrucucu Pombinhas porque cantam Aumentando assim O meu padecer Se o meu amor Não quis compreender Este coração Que vive a sofrer Cucurrucucu Cucurrucu Pombinhas porque cantam Aumentando assim O meu padecer Se o meu amor Se o meu amor Não quis compreender Este coração Que vive a sofrer Que vive a sofrer Se o meu amor Se o meu amor Eu não quero que tu penses Nem só instante em mim Deixe que eu viva sofrendo Gosto de viver assim Teu amor me enlouquece Eu não sei se estou sonhando Isto é coisa que acontece Quando a gente está amando Se um dia eu chorar Ninguém vai saber porquê É meu modo de amar É meu jeito de querer Ninguém vai fazer juízo Nem saber o que estou sentindo Tu verás o meu sorriso Entre lágrimas caindo Se um dia eu chorar Ninguém vai saber porquê É meu modo de amar É meu jeito de querer Ninguém vai fazer juízo Nem saber o que estou sentindo Tu verás o meu sorriso Entre lágrimas caindo Ninguém vai saber o que estou sentindo Tinha na vida Tinha na vida um brinquedo Um pau de vassoura Gentil cavalinho Com ele pulava Com ele corria Com ele zangava Falando sozinho De homem já feito Ao ver a criança Me vem na lembrança Infância perdida Menino mimado Menino educado Não tive cavalo Não tive cavalo Não tive cavalo de pau Nesta vida Cavalinho Meu cavalinho Sempre alegre a galopar Deixe que eu sonhe sozinho Não me faça Não me faças recordar Cavalinho Meu cavalinho 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 Dei minha ilusão Leve pra longe a saudade Não maltrate Não maltrate o meu coração Talvez minha mãe Selando por mim Com amor e cuidado De um tombo qualquer Tirou-me das mãos O simples brinquedo Que todo menino No mundo só quer Ao ver o garoto Brincar sossegado Alegre montado Em seu cavalinho Teu homem já feita Ainda guardo no peito Saudade da infância Soluço baixinho Cavalinho Meu cavalinho Sempre alegre a galopar Desde que eu sonhe sozinho Não me faças recordar Cavalinho Meu cavalinho 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 Dei minha ilusão Leve pra longe a saudade Não maltrate o meu coração Goiás é saudade em tudo que falo Às vezes me calo por esta razão Mas o Valdomiro Pariane Tortêncio Rompeu o silêncio Do meu coração Porque em seu livro Sertão sem fim Mandou para mim Recordação Em seus personagens Eu vi os goianos Que há quase dez anos Não posso mais ver A grande saudade Bateu em meu peito Não tive outro jeito Se não escrever Humilde mensagem Até requerida Que nunca na vida Irei esquecer Goiás encantado dos meus vinte anos De sonhos e planos Que longe deixei Recordo saudoso Fieis amizade Daquelas cidades Por onde passei Será que em Goiânia Reside ainda A moça mais linda Que tanto amei Quisera expressar-me Com todo carinho Mas neste disquinho Não pôde caber É apenas a mostra Da mágoa sentida Que faz nesta vida A gente sofrer Goiás eu espero Que a deusa da sorte Não mande minha morte E sem antes te ver Quando me lembro A doce poesia No lago das rosas Da minha campinas Das noites formosas E certos carinhos Que foram só meus Tempos felizes Que os anos levaram Deixando a saudade Dos dias sublimes De felicidades Que foram por certo Presente de Deus O que me vale esta vida Se sofro sem teu amor Se já não tenho Teus beijos Se já não sinto O teu calor Tu sabes o quanto Te quero É grande Minha paixão Mas teu desejo É que eu sofra Por ti Estás me matando Com ingratidão Mas teu desejo É que eu sofra Por ti Estás me matando Estás me matando Com ingratidão Quero que saibas Querida Eu vivo sofrendo Eu vivo chorando Na longa estrada Da vida Sozinho vou Caminhando Sinto Sinto a tristeza Em minha alma É triste Viver assim Embora sofrendo Eu te quero Mesmo sabendo Que não gosta de mim Mesmo sabendo Que não gosta de mim Venho de longe Pra ver meus queridos pais Pois a saudade Já não suportava mais Sou brasileiro Descendente de Tupi Eu me revei Minha terra Minha terra onde nasci É que a saudade Apertou meu coração Saudade dos meus pais E meus irmãos Tinha saudade Do cantar da jurequi Foi a razão Foi a razão Que me fez voltar aqui Terra querida Eu sempre te adorei Quero estar junto de ti E a teu lado Para sempre eu viverei Terra querida Terra querida Eu sempre te adorei Quero estar junto de ti Quero estar junto de ti E a teu lado Para sempre eu viverei Para sempre eu viverei Depois de um dia chuvoso O céu se escurece Nesse instante começa Minha alma a padecer Recordo aquela tarde Da nossa despedida Por ser um dia como este Nunca pude esquecer Por isso quando chove Me invade a lembrança E com tristeza espero A horrível escuridão E as lágrimas da alma Misturam-se com a chuva E a noite com seu manto Me traz recordação E assim consciente Meu pensamento implora Que nosso céu clareie Deixe E volte a ser feliz E volte a ser feliz Por isso quando chove Me invade Me invade a lembrança Me invade a lembrança E com tristeza espero A horrível escuridão E as lágrimas da alma E as lágrimas da alma Me traz recordação A horrível escuridão Amor Recordo com saudade Teus encantos me seguida Perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez A conheci num campo Muito longe numa tarde Hoje só ficou saudade Deste amor que se desfez Assim nasceu Nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Porque esta flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor Assim me fez compreender O que é querer O que é sofrer Porque ele tem meu coração O tempo foi passando As campinas verdejando A saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do meu coração Mas apesar do tempo Compreender o que é querer O que é sofrer Porque ele tem meu coração O que é sofrer Mas O que é ser Amor Mesmo que me deixes para sempre Mesmo que eu te perca, querida Mesmo que de mim tu te ausentes Te amarei toda a vida Mesmo que não venham passarinhos Para anunciar um novo dia Mesmo que a saudade me torture Te amarei Vida minha viverá, crescerá Minha vida sem o teu querer Porque eu já te dei Minha vida, minha alma e meu ser Mesmo que não haja esperança Mesmo que este amor só me castigue Juro, eu não quero te esquecer Te amarei Toda a vida Mesmo que o sol não me ilumine Mesmo que de trevas fiquem meus dias Mesmo que tu sejas meu martírio Te amarei Vida minha vida, minha vida sem o teu querer Porque eu já te dei Minha vida, minha alma e meu ser Minha vida, minha alma e meu ser Amém, amém Oh, meu pobre coração Quase parou de emoção Quando percebi a traição Chorei, chorei Uma lágrima caía Enquanto alguém sorria Sem saber que um grande amor morria Santo Deus que tudo vê Neve não pode esquecer Tenha pena de quem sofre Por amar e bem querer Cristo morreu por amar para nós Exemplar também posso morrer Cristo morreu por amar para nós Exemplar também posso morrer Santo Deus que tudo vê Neve não pode esquecer Tem a pena de quem sofre Sofre por amar e bem querer Cristo morreu por amar para nós Exemplar também posso morrer Cristo morreu por amar para nós Exemplar também posso morrer De amor Amém 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 Se eu pudesse voar E com a pularia Eu voaria em busca do meu bem Eu pediria as nuvens Eu pediria os anjos Que me ajudassem a encontrar Meu grande amor Voa, pombinha branca, voa Diz ao meu bem Para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais Me abandonar Fomos felizes juntos sem separar-nos Foi testemunha o céu, o sol e o mar Hoje só resta lembrança Porque tu vives distante Ecos de um tim Dão os sinos do amor Voa, pombinha branca, voa Diz ao meu bem Para voltar Diz ao meu bem Diz ao meu bem Diz ao meu bem Um dia de manhãzinha Diz ao meu bem 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 Foi no belo Mato Grosso Há vinte anos atrás Naquele tempo querido Que não volta nunca mais Nas matas onde eu caçava Um pequeno arbusto achei Levando pra minha casa No meu quintal plantei Era um belo pé de cedro Pequeninho em formação Sepultei suas raízes Na terra fofa do chão Um dia parti pra longe Amei e também sofri Vinte anos se passaram Em que distante vivi A virgem santa sagrada Uma prece vou fazer Junta meu pé de cedro É que desejo morrer Quero sua sombra amiga Projetada sobre mim No meu último repouso Na cidade de Cochim Hoje volto arrependido Para o meu antigo lar Abatido e comovido Com vontade de chorar Vim rever meu pé de cedro Vim rever meu pé de cedro Está grande como o quê Mas é menor que a saudade Que hoje sinto de você Cresceu como minha mágoa Cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade Que até hoje nos separa A terra ficou molhada O prato que eu derramei Que saudade, pé de cedro Do tempo em que eu te plantei Que saudade, pé de cedro Do tempo em que eu te plantei Teus olhos que eu adorava Tinham maldade Os lábios que já beijei Onde estarão? A tua ausência querida Traz minha saudade Minha alma cedas espera Na solidão Pensei que já te perdi Para toda a vida O meu castelo de sonhos Já foi ao chão O dia em que tu voltares Arrependida Talvez seja muito tarde Para o perdão Partiste Para sempre Para sempre Talvez Chorei O nosso amor Jamais Perdoarei Outra vez Deixei Deixei De ser um sonhador Pensei que já te perdi Para toda a vida Para toda a vida O meu castelo de sonhos Já foi ao chão Já foi ao chão Perdoarei O nosso amor O nosso amor Jamais Perdoarei Perdoarei Outra vez Deixei De ser um sonhador Perdoarei 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto